Saudoso Renan Selak durante assumir a carga do vice-presidente do Conselho Veterano Nacional no Presidente do Conselho Veterano do Município de Lauteim. No seu plano, sexta semana, se a missa requer saudoso, continua a prestar homenagem ao Comitê Central Fretilic no edifício do Conselho Veterano no Mósio do Parlamento Nacional. Depois, se a homenagem ao Comitê Central Fretilic no município de Lauteim. Emesa ao Comitê Central Fretilic, se a homenagem ao Comitê Central Fretilic no�mem, se a homenagem ao Comitê Central Fretilic no Cterolato Nacional. Saudoso, Rusiquela, Niafen, Arminda Gonçalves, Juan Nainen, Almeida dos Santos, Jovial da Costa, Ziamen.